Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um dos vídeos mais apelidados que vocês mais pediram. O tour de como tá a nossa casa depois que a gente se mudou. Lembrando que ainda tem muita coisa que a gente precisa comprar, que ainda não tá definitivo. Vamos ver tantos vídeos planejados. Inclusive hoje o pessoal que vai fazer a maioria dos nossos cômodos, o pessoal da Sim Planejado, está vindo aqui pra medir, pra fazer todos os móveis. O Silvio, né, que ele já acompanha o canal há muito tempo. Ele vai vir aqui e vai fazer a medida dos ambientes que ele vai projetar pra gente. E, olha só, eu vou mostrar pra vocês como que tá o tour da casa agora, do jeitinho que tá mesmo, improvisado, umas coisinhas faltando. E vocês vão acompanhar aí a transformação da casa em tempo real, depois quando chegar os móveis a gente faz um novo tour, mostrando como que vai ficar definitivamente. Aqui a gente tá no hall de entrada da casa. Vocês vão perceber que o áudio aí pode ser que tenha um pouquinho de eco, porque não temos móveis ainda, né? A única coisa que tem aqui no hall de entrada é esse espelho que a gente trouxe lá do apartamento que a gente morava lá em São Paulo, que eu gosto desse espelho. Então, a gente vai incrementar. Esse espelho vai lá pro projeto do quarto, vai ficar bem legal. Por enquanto a gente deixou ele aqui, porque a gente nem tá usando o nosso quarto lá de cima pra gente. É o único espelho da casa e a gente deixou ele aqui no hall de entrada, porque depois a gente vai precisar comprar mais espelhos. É que todo mundo pode usar, né? E aqui, ó, logo na entrada já temos a escada que vai pro andar de cima. A nossa casa, ela tem dois andares. Quem aí assistiu, o único dia que a gente mostrou a casa aqui completa foi quando a gente tava escolhendo ainda a casa, quando a gente foi decidir, né, entre as casas que a gente visitou. Então, ela apareceu, mas ela apareceu muito rapidinho lá no final do tour. E agora vocês tão vendo mesmo ela em detalhes e tudo mais. Tem um janelão aqui, ó. Vocês tão vendo que a hall de entrada é bem iluminada, né? Porque tem uma janela enorme aqui, bem de frente, pra onde a gente tá gravando. Ó, e aqui a nossa ideia pro hall de entrada é colocar umas banquetinhas embaixo aqui, ó, dessa janela. Tipo um banco, né, pra sentar com o sapateiro embaixo, pra colocar o sapato. Por enquanto eles ficam aqui no cantinho, ó. A gente ainda não tem lugar pra colocar os sapatos. Aqui a gente vai colocar outro espelho na entrada, um espelho redondo. Vamos colocar também um aparador, pra gente poder colocar chaves. E uns ganchinhos pra colocar casaco, essas coisas quando vem da rua. Vai ficar um hall de entrada bem legal pra gente colocar as nossas coisas assim, que a gente chega da rua. Agora vamos subir aqui pro andar de cima. Outra coisa que a gente gostou muito aqui da casa, foram as escadas, né? Com esse marmo e esse janelão também, que traz bastante iluminação natural. Já vai no chão, né? Certo, praticamente. E a gente até pensou se colocava uma cortina aqui. Mas eu particularmente gosto muito de deixar assim como tá, sem cortinas. Porque eu acho que traz mais luz pra dentro da casa. E vindo aqui pro andar de cima, são três suítes. No total, a casa tem quatro suítes. Uma suíte no andar de baixo e três aqui no andar de cima. E todas completas, com chuveiro e tal, banheiro bem completinho de cada quarto. E aqui nesse quarto a gente colocou uma cama. Essa cama aqui é Queen, que é lá da Shabat Colchões. Todas as nossas camas são de lá. E ela tá sem lençol, porque a gente tirou tudo pra lavar. A gente tava com um probleminha de água aqui na casa, né? Aqui no litoral tem esse problema de água ter pouca pressão da rua. Então a gente teve que colocar uma bombinha. A gente ficou uns dias sem poder usar a máquina de lavar. Agora eu aproveitei que a gente tem água de novo, que a gente instalou a bomba. A gente colocou tudo pra lavar. Então por isso que tá sem lençol, sem frô em meus travesseiros. Aqui é tour real. Mas real é impossível. A gente nem arrumou muito pra mostrar pra vocês. A gente instalou o ar-condicionado aqui, ó, nesse quarto. Então já dá pra receber os nossos hóspedes, amigos, família que vai vir visitar a gente confortavelmente aqui. Tem cama, ar-condicionado. Tem os jogos de cama também, toalha, tudo. Só que tá tudo lavando, que eu comprei novinho. E aí vindo pra cá tem o banheiro. Banheiro completinho. Aí quando a gente comprou a casa, já veio com box. Já veio todos esses acabamentos aqui. Nada foi a gente que escolheu. O piso, os azulejos do box. Tudo já veio junto na casa. A única coisa que a gente instalou foi o chuveiro. A gente pegou esse chuveiro aí, ó, da Lorenzetti. Sabia que esse é o chuveiro mais vendido do Brasil? Sério? Aham. E aí, aqui a gente ainda não tem armários, né? Vocês podem ver. Mais pra frente a gente vai mandar fazer na marcenaria. Os armários do banheiro. Vamos colocar também um espelho aqui. Ainda não tem espelho. E por enquanto, como não tem armário, a gente deixou os produtinhos tudo aqui por cima mesmo da bancada, né? Da melhor forma aí eu tentei organizar. Mas tá assim por enquanto. Tá um pouquinho entulhado, mas é porque não tem armário pra guardar. Ó, e como vocês podem ver, esse quarto aqui é bem amplo, né? Esse primeiro quarto. Então ali vai ficar uma cama, né? De visita. Só que aqui a gente vai usar esse espaço aqui, ó. Não vai ficar vazio. A gente projetou uma mesa de escritório. Pra mim e pro José aqui vai ficar nessa parede aqui a mesa. E aqui desse lado aqui nessa parede vai ficar um armário também pra servir de apoio. Pra gente guardar as coisas de escritório e tudo mais. Então vai ser tipo um móvel em L, ó. Que vai ficar em toda essa parede aqui. Aqui a gente vai colocar um espelho também. E aí a cama vai ficar em definitivo aqui. Essa cama não é provisória. Ela já é definitiva. E vai ficar mais ou menos assim o quarto. Já vai dar pra ter uma noção. Tem a foto também, ó. Vou deixar a fotinha aqui do projeto. Pra vocês conseguirem ter uma ideia e visualizar melhor como que vai ficar no final. Presta atenção que eu tenho um presente pra você. E também pra você ajudar aí, apoiar o canal. Vai no link que vai tá aqui na descrição. Baixa o aplicativo da Nômade no seu celular. Seja fazendo compras, viajando. Então aproveita. Clica no link. Baixa o aplicativo. Faz o seu cadastro que é rapidinho. É fácil. É gratuito também. E usa o meu cupom pra poder viajar aí pro mundo inteiro. E também apoiar aqui o canal. Que toda vez que você baixa o aplicativo da Nômade e utiliza o meu cupom. Você vai tá ajudando aqui o canal. Então o link vai tá aqui na descrição. Vamos agora para o quarto do meio. Que a gente acreditou aí o quarto do meio. Que também é o nosso closet. Ó. Aqui é onde tá mais bagunçadinho. Ó. Esse aqui é o nosso closet. A gente comprou essas araras aqui. Essas araras são provisórias. Até a gente ter o nosso armário mesmo, né. Com sob medida que vai ser na parede. E aí a gente colocou essas araras aqui que a gente comprou no Mercado Livre. E essa parte aqui de cima serve pra colocar as roupas. E embaixo é tipo uma sapateira pra colocar os sapatos. Aí eu comprei três. Ficou um pouquinho apertado. Acho que vou precisar comprar mais uma arara. Pra gente conseguir deixar as roupas mais arrumadinhas. Porque os móveis planejados demoram aí de dois a três meses pra ficar pronto. Então pra gente não ficar com tudo em caixa. E não conseguir achar as coisas. A gente achou melhor dar uma organizada já. Pra gente conseguir usar as coisas no dia a dia. Sem tanta dificuldade. Porque afinal se deixar as roupas três meses dentro de caixa. Ia ficar muito ruim e chato de a gente ter que ficar pegando todo dia. Então ó, esse aqui é o nosso closet improvisado. Que eu achei bem legal. Eu achei que ficou parecendo uma loja. Uma loja bem cheia de roupa. O armário planejado ele vai ficar todo nessa parede aqui ó. Do quarto. Então vai ter armário do chão até o teto. Com vários lugares pra pendurar. Gavetas pra guardar. Então vai ter bastante espaço pra gente conseguir guardar todas essas roupas aqui. Desse lado de cá tem umas malas também. Umas coisas. Quadro nosso que a gente ainda não pendurou na parede. Ainda tá aquela baguncinha após mudança. Aqui temos mais um colchão. Esse colchão aqui é de casal. Também é lá da Shabat. Olha que coisa mais linda esse colchão gente. Ele é um colchão nesse tom ó. De vermelho. Tipo bordô. Eu achei super bonito. Também tá sem lençol. Que a gente colocou pra lavar. Aqui tem umas roupinhas limpas. Que eu tenho que guardar. Tem o Baby Oda ali ó. Quem gosta de Star Wars? Ele tá dormindo. Esse aqui é o quartinho do Baby Oda. Como aqui é o nosso closet. Eu coloquei as minhas maquiagens aqui. Pra ficar mais fácil né. De se arrumar de manhã. Vai ali. Toma um banho. Se veste. E já vem aqui e se maquia. Então minhas maquiagens ainda estão aqui provisoriamente. Nesses organizadores. Que era o que a gente tinha lá em São Paulo. E a gente trouxe pra cá. E aí eu coloquei tudo aqui em cima da bancada. Mas como eu falei né. A gente vai no projeto do nosso banheiro. Tem os armários. Tem aqui embaixo também armário. Pra gente depois conseguir guardar todos os nossos produtinhos. E eu também vou ter uma penteadeira. Então eu vou conseguir guardar todos os meus produtos de maquiagem. Na minha penteadeira. Que vai ser no nosso quarto. Porque eu sei que não é o ideal. Deixar maquiagem no banheiro. Porque cria fungo. Estraga. Só que esse banheiro aqui. Olha ali. Nem tem chuveiro ainda. A gente nem tá tomando banho nele. A gente ainda não instalou. Foi o único banheiro da casa que a gente ainda não instalou chuveiro. Então não tem problema. Não tem umidade aqui nesse banheiro. Dá pra deixar as maquiagens aqui tranquilo. Que não vai estragar. Que nem tá. A gente nem tá usando água aqui nele. E aqui então o quarto que vai ser o nosso quarto de casal. A gente ainda não tá usando ele como o nosso quarto oficial. Porque a gente instalou a TV lá embaixo. Como ainda não tem sofá. A gente tá dormindo lá naquele quarto que vai ser o nosso quarto de cinema. Mas ó. O quarto aqui ele é muito grande. Por isso que a gente escolheu esse como o nosso quarto. Porque ele é o maior quarto da casa. A gente já instalou ar-condicionado. As nossas visitas estão dormindo aqui. Tá sem lençol também. Porque tá tudo lavando. Acabou de lavar agora. Eu já vou arrumar a cama bonitinha aqui pra eles. Ó. Shabat. Colchões. Terapêuticos. Esse aqui é a linha Premium da Shabat. Olha a maciei gente. Desse estofado aqui ó. Do colchão. Ele é tipo firme. Mas essa parte de cima aqui é bem fofinha e macio. Se você falar que viu no canal. Você ganha 100 reais de desconto e frete grátis. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá conferir. Que vale muito a pena. Preço muito bom. Esse tamanho aqui que a gente pegou é o Queen. E aí só tem isso basicamente no quarto. É a roupa do pessoal. Roupa das nossas visitas. Aqui tem uma janelona. Pega bastante sol nesse quarto. Mas a janela tem blackout. Então. Fecha aí pra galera ver. Fica muito escurinho aqui ó. Fica muito bom. Essa janela é assim ó. Achei muito legal essa janela que já vem com blackout. Ó. E ela fecha todas as... Puxa só. Só que a gente tá mostrando. É. Dessa vez não fechou todas. Mas ela fecha. Fica bem escuro o quarto. O banheiro desse quarto é igual ao banheiro dos outros quartos. A gente queria né. Se a gente tivesse projetado a casa. Que esse aqui fosse um banheiro master né. Nosso sonho é ter dois chuveiros dentro do box. E ter pia dupla e tudo mais. E a gente faria um banheiro bem maior. Mas. Como já tava pronto. A gente não quer quebrar parede. Fazer obra agora. A gente acabou de comprar casa né. Tava com bastante coisa pra pagar. Então a gente vai esperar um pouquinho. Pé no chão. Quem sabe mais pra frente. A gente faça alguma coisa aqui nesse banheiro né. Aumente um pouquinho. Mas por enquanto tá ótimo. Vamos manter assim. E agora. Vamos descer pro andar de baixo. E descendo aqui ó. Pro andar de baixo. A gente tem um lavabo. Logo na entrada da casa ó. Tem um banheirinho aqui. Não é completo né. Não tem chuveiro. Tem a pia. Tem o vaso aqui. Uma das coisas que eu sempre quis. Era ter um lavabo na casa pras visitas né. E esse lavabo aqui bem completinho. A gente usa bastante ele. Ó. E saindo aqui do lavabo. Temos o corredor. Gente. Eu quero falar pra vocês. A gente acabou de se mudar pra cá. E uma das coisas que mais rolou. É sujeira na parede. Eu não entendo. O que que acontece. Com as pessoas né. Traz tudo. Suja tudo as paredes. A gente instalou o ar condicionado também. Todos os quartos ficaram com mão nas paredes. Então. Minha dica pra vocês. Não pintem as paredes. Até terem todos os móveis. E todas as instalações feitas. Porque com certeza vai sujar. Espera fazer todas as instalações. Montar todos os móveis. Depois você pinta a parede bonitinha. Porque daí vai ficar a pintura certinha. Que a gente vai pintar. Na verdade tem que esperar trazer os móveis né. Da nossa cozinha. Da nossa sala de cinema. E depois que a gente trouxer todos. Porque eu tenho certeza que quando trouxer os móveis pra cá vai sujar de novo. Sim. Mas a gente vai pintar essa parede aqui. Depois que trouxer tudo. A gente vai pintar essa parede aqui. De um tom. Acho que um tom de areia assim. Né. Uma vibe mais natural. Todas as paredes da casa a gente vai pintar. Esse aqui é pra ser o nosso. Nossa sala de cinema. Só que aí por que que a gente tá usando como quarto agora? Vocês vão ver. Tá a nossa cama aqui. A gente colocou a nossa TV aqui também. A gente tá usando esse aqui como quarto. Porque a gente ainda não tem sofá. Então quando a gente projetar aqui o espaço. Que vai ter painel ripado. A parede aqui vai ficar escondida. A gente vai transformar realmente numa sala de cinema. As paredes vão ficar bem escuras. E aí a gente vai colocar sofazão. A gente vai colocar um sofá em dois níveis. Pra poder sentar bastante gente. E aí a gente vai tirar a cama daqui. Mas como a gente ainda não tem sofá. A gente queria usar o quarto. Aí a gente tá usando ele como o nosso quarto mesmo. E aí a gente instalou o ar condicionado aqui também. Pra ficar bem fresquinho. E aqui tá a nossa cama. Aqui esse quarto é completo também. Ó. Também tem uma suíte aqui. Esse aqui é o único banheiro da casa. Que a gente colocou um espelho redondo. Esse espelho já vai ficar aqui permanentemente mesmo. Não é provisório. E aí a gente colocou mais uns produtinhos aqui. Tem um banheiro completo também. Com chuveiro. A gente tá tomando banho aí. A casa, apesar de ser nova. A gente já teve que lidar com alguns problemas. Com uma falta de água, né? Que a gente colocou a bomba. Aí tava vazando também o box de vidro. Porque eles não fizeram a selagem com silicone. Então o José teve que consertar ali o banheiro. Que tava vazando inteiro. Então a gente achou que só, né? Casa mais antiga dava problema. Mas casa recém construída também dá problema. Casas em geral tem mais manutenção, né? A gente quando morava numa casa também tinha manutenção direta. Só que como fazia tempo que a gente não morava em casa, a gente tinha esquecido. Mas é isso. Todo dia tem alguma coisinha pra arrumar. Alguns momentos depois. Ó, gente. Então estamos aqui. E antes da gente continuar o tour aqui, né? Agora eu tô aqui nessa parte da sala, cozinha e tudo mais. O pessoal tá fazendo almoço ali. Eu nem vou filmar. Eu já me olharam assustada. Calma. Vou mostrar depois só. O pessoal da Assim Planejado chegou aqui pra fazer as medidas do nosso projeto. Então o Silvio já tá aqui, ó. Medindo. E aí, Silvio? Tá animado com o projeto? Tô animado. Tô animado com a parceria. Ô, que legal. Mas já aconteceu a sala de cinema. Olha, eu achei muito legal que ele trouxe o projeto já impresso aqui pra poder fazer as medidas. Esse aqui é o projeto de como vai ficar a nossa sala de cinema, que a equipe da Moota fez pra gente. Aí quem vai executar é a Assim Planejados. E aí o Silvio tá tirando as medidas, ó. A TV já tá no lugar onde ela vai ficar. E aí a gente vai fazer um painel ripado atrás e vamos esconder essa porta aqui do banheiro. Vai ficar bem legal, ó. Aí vai ficar aqui tudo o painel ripado aqui. Aí a gente, né, como eu falei pra vocês, a gente vai tirar a cama daqui, vamos colocar o sofá. Vai ficar bem legal essa parte aqui do projeto. A gente vai ter que transformar isso aqui numa sala porque a gente decidiu aumentar ali a cozinha. Então, pra ter um lugar pra deitar, assistir filme, aqui a gente resolveu transformar nessa sala de cinema, que vai ser a nossa sala de estar também aqui da casa. Correr atrás desse painel, eu acho que não vai ficar tão interessante quando a gente pudesse mimetizar ela, né? Mimetizar é a questão de camuflar mesmo a porta do seu painel. Então, a de correr, o painel ele avança e a porta recua. E ela vai correr atrás do painel. O que vai acontecer? Quando eu analisar esse painel como um todo, eu vou enxergar um desnível de profundidade. E ele é visível. Agora, se eu for trabalhar essa porta com mimetizada, a gente coloca dobradiças de giro, como essas dobradiças aqui, encaixadas no seu móvel. E a hora que eu fechar essa porta, ela nivela exatamente com o nível do painel. Só que o que acontece aqui? Eu tenho uma porta de giro também interna. O que a gente teria que fazer é só tomar o cuidado pras duas não conflitarem na hora de você abrir. Aí eu acho que é com vocês. Agora a gente dificultou a vida do Silvio. Por quê? A gente decidiu comprar um freezer, né amor? Tá aqui, né, o bicho? Aí a gente precisava desse freezer pra colocar as nossas carnes que a gente pega todo mundo. Tá aqui já, ó. Tá aí o tal de freezer. Lotadíssimo. Você vê que tá extremamente necessário esse freezer aqui. E olha só, a gente comprou uma máquina de lavar lava e seca no nosso projeto aqui, ó. A gente tinha colocado duas máquinas de lavar e não tinha freezer. Só que vivendo na casa, a gente viu que precisava. E agora tá aqui a máquina de lava e seca e o freezer. E agora o Silvio vai ter que refazer o projeto, porque não tem como fazer. Isso aqui já não funciona mais, né? E aqui também a medida tá um pouquinho diferente, porque eles fizeram, né, o equipe da Mootá fez com base na planta da casa. O dono da casa que construiu, ele modificou a planta. Então, nem tem aquele espaço ali, ó, pra colocar a torre. Provavelmente a gente vai ter que colocar armários em cima aqui da janela. E aí aqui embaixo eu tinha pensado em colocar um tanque aqui, né, pra gente poder ter um tanque. aqui na lavanderia. E aí a gente vai ver como que vai funcionar aqui, né? Foi complicado isso. Tá, aí você vai ter que quebrar a cabeça, mas acho que no final vai dar certo. Ó, agora a gente tá subindo aqui. Vamos no andar de cima. Pra ver os cômodos também, que vão ter móveis planejados. Ó, agora a gente tá aqui então no quarto de casal. Que a gente vai fazer os móveis aqui, nessa parte aqui da janela. E aí, gente, o pessoal da equipe da Mutá, eles foram muito queridos. Eles fizeram todo o projeto pra gente. Eles trabalharam na planta que a gente deu pra eles. A gente nem tinha ainda a chave daqui da casa pra eles virem medir, tudo certinho. Então, o que que acontece? Tem algumas divergências. Eles até avisaram a gente. Falou, ó, quando vocês se mudarem, manda pra gente. Que a gente altera as medidas no projeto pra ficar bonitinho pra vocês. Só que daí, como o Silvio já tá aqui, ele que vai fazer. Ele já tá medindo tudo. E teve uma questão ali, que essa parte da janela é um pouco mais alta a janela do que a gente imaginou. Então, não tem tanto espaço ali em cima pra gente fazer aquele móvel planejado que ia circular a janela inteira. E aí, a gente fez umas alterações. É, seria circulando aqui, né? É, só que não tem o espaço aqui em cima. Então, a gente vai precisar tirar esses armários. A gente podia colocar alguma outra coisa. Prateleira, nicho. Mas explica aí, Silvio. Não ia ser tão interessante, né? É, aqui a gente tem essas ideias da torre, né? A Ana acabou de enfatizar a ideia da simetria, que ela gosta, né? Que a gente começou a ter outras ideias aqui relacionadas às gavetas fora de simetria. Pela questão da parte da bancada. Então, a gente tirando esse módulo superior, a gente achou que a gente tá perdendo um pouco de armário no espaço total. Então, pra gente poder reorganizar tudo que tem aqui, a nossa ideia vai ser fazer uma sequência de gavetas aqui. Outra sequência de gavetas aqui. Trazendo a simetria, que é do gosto da Ana. E aqui, mantendo essa ideia de torre, de armário, sem a parte do meio. Essa parte superior a gente não vai ter mais. E a bancada aqui, que seria o espaço da maquiagem, a gente vai manter as três gavetas. Toda nesse estilo provençal, né? Com a ideia dos puxadores aqui sendo destaque. E a cor predominante sendo uma cor única, né? Trazendo essa ideia aqui do projeto que já realizaram pra eles. Aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Tem uma outra ideia aqui, que a equipe mandou. Que é das gavetinhas, só que sem essa torre de armários aqui. Então a gente vai pegar essa ideia aqui, de ter essas gavetinhas aqui. Só que vamos acrescentar essa parte aqui de cima. Só vamos ter que tirar isso aqui. Vai encaixar aqui no espaço que a gente tem. Não tem espaço pra colocar, né? Os armários ali em cima. Ia ficar tipo uma coisinha assim, muito pequenininha. Uns armários inúteis. E prateleira, vocês sabem que eu não sou muito fã de prateleira. Que eu acho que só serve pra juntar pó. E dá mais trabalho pra limpar. Então acho que vai ficar bem legal. Assim, aí a gente vai pôr uns spots de iluminação no próprio teto pra compor o visual aí do planejados. É uma canaleta de alumínio. Então a gente vai passar aqui um LED linear. Normalmente o LED que a gente trabalha aqui, ele é um LED que o ponto dele é próximo. Então quando eu coloco esse difusor aqui. Fica bem contínuo, né? Ele fica aquele LED contínuo, similar a esse LED que a gente tem aqui em cima. Só que retinho. Onde a gente vai usar ele? Lá no seu escritório. No armário superior, eu vou colocar esse dispositivo embaixo do armário, né? A hora que você acender, você tem a iluminação completa da sua bancada. Super chique, hein? Gostaria de colocar aqui também, né? No quarto da Ana. Mas como a gente não vai ter esse espaço aqui pra fazer, infelizmente não tem como eu colocar e agregar aqui, tá bom? Mas é importante eu passar isso pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A parte de dobradiças, né? Todas as dobradiças dos armários que tem portas de giro, que são a maioria das portas, a gente chama de porta de abrir comumente, né? A gente trabalha com esse tipo de dobradiça aqui, que é uma dobradiça que tem um pistãozinho na parte de trás e ela faz esse fechamento com o movimento negro. Ah, deixa eu ver. Então todas as portas elas têm amortecimento. É que eu nunca vi como que era o amortecimento. É só esse pistãozinho que é atrás. É um pistãozinho de óleo ou a gás, né? Hum, que top. Ele faz essa... Slow motion da porta. Todas as corrediças que a gente tá trabalhando no projeto de vocês, elas são telescópicas, né? Telescópicas, né? Vai entrando, né? Por ser escalonadas, né? Uma na outra assim. São três partes. Uma carreira de esfera aqui de meio, graxa, né? Que vai aqui pra fazer deslizar. E a hora que você abre ela, a telescópica, essa aqui é da Rafeli ou Reifeli, né? Que é uma marca muito conhecida, uma marca alemã. É o que a gente vai estar trabalhando na casa de vocês. Esse tipo de corrediça aqui, ele tem um suporte de carga de até 35kg. Bom, e aqui a gente tem a parte de puxadores, né? Como o projeto de vocês é provençal, eu trouxe um puxador de barra. No caso, esse aqui é um cava Y pelo perfil dele, né? Pode utilizar ele em outros ambientes, como se futuramente forem fazer os banheiros, né? Área molhada, assim. Interessante porque ele tem essa cava de alumínio aqui. Mas ela ficaria... Ele ficaria assim, né? A porta fica assim, né? Como se você tivesse a porta do seu banheiro aqui, posicionado, abre aqui. E ele tem esse acabamentinho lateral aqui, né? Pro puxador aqui, como ele é de alumínio. E quando você faz o encaixe aqui, você tem um arremate perfeito entre puxador, fita, madeira, né? Legal, perfeito. E com uma junção bem legal. Trouxe aqui dois catálogos mais fininhos, por conta da viagem, trazer tanto. Tem outros catálogos, tá? Tem Duratex, tem Eucatex, tem Arauco. Esses são da Greenplac e Eucatex, tá? Aí, aqui as tonalidades, eu queria que vocês me mostrassem umas cores que vocês gostam. Tá. Pra eu poder estar entendendo um pouquinho mais o gosto de vocês. Tá. Eu gosto, assim, ó. Esse aqui é bonito, né? Esse cacau natural aqui. Deixa eu ver como é que ele tá aparecendo na filmagem. É. Tá aparecendo mais bege do que cinza, que é o que eu gosto. Tem bastante tom de cinza também, mas eu prefiro um begezinho acinzentado, assim. Bonito esse aí, mano. Aham. Esse aqui é bonito, hein? Esse é o granilho. Ó, na verdade, gente, a gente mudou, né? Falei que eu tinha gostado mais desse aqui, só que entre textura desse material e desse aqui, eu preferi esse aqui, ó. Granilho, ele tem uma leve texturinha aqui, ó. E esse vai ser no quarto de casal. Esse granilho vai ser no quarto de casal aqui. Quem tiver que fazer esse móvel aqui, ó, tá bem parecido. A cor. Tá vendo, ó, tá. E aí, nesse projeto aqui, que vai ser esse armário aqui e a mesa do escritório, o José quis pro escritório essa cor aqui, ó, petalhe. É um pouquinho mais escura que o granilho e vai ficar bem legal, porque, ó, ele tá exatamente do lado desse azul aqui, que é o azul que tá aqui na parede. E tá combinando bem, né? Tá combinando muito bem, tá perfeito. Então vai ser essa cor aqui pra esses armários. E agora a gente tá escolhendo o da lavanderia. No projeto tá esse tomzinho de azul, é, tipo azul piscina, né? É. Um azul mais pastel. E tem esse aqui, ó. Esse verbeni. Só que a gente gostou, ó, desse verde. Pra escolher uma corzinha. Pra dizer que a gente não escolheu cor nenhuma, né, Silvio? É, o casal tá bem neutro, né? A gente tá bem neutrinho. Casal band-aid. Na lavanderia a gente vai dar uma ousada. Vamos pegar essa cor, esse tom de verde aqui, ó. Verbeni. 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 Super bonita. Esse tom de azul aqui tá lindíssimo também, o azul. Azuro. Só que eu acho que vou seguir nas paletas neutras. Esse aqui acho que é mais fácil de não enjoar, né? Com o tempo. O azul capaz de dar um... Inclusive tá da tua camiseta. É, verdade. Bem parecido mesmo. Aham. É, esse aqui então pra lavanderia vai ficar muito show. Ó, eu estava tão em dúvida agora na cor desse armário aqui. Que esse aqui seria pra seguir bem certinho o projeto. Nevare. Só que eu estava em dúvida se eu não colocava tipo um beijezinho. Mas como tem que ser um quarto bem neutro. Que aqui é onde eu vou gravar os meus looks e tal. Fazer vídeo pro TikTok. Eu acho que dessa vez vamos no branquinho. Que daí destaca a roupa, né? Sim. Que eu vou estar usando. Acho que esse aqui então. Vai ficar bem lindo. Ó, e a gente tá escolhendo agora a madeira aqui pra sala de cinema. Pra essa parte aqui, né? Que vai ser da madeira ripada. Desse móvel que vai ficar embaixo da televisão. E a gente tem todas essas opções aqui. Confesso que é muito difícil. Só que eu não gosto de me enrolar muito. E ser aquela pessoa que fica 3 dias pensando na cor. Então, a gente já decidiu aqui. A gente olhou todas as opções. Tem essas opções aqui também, ó. Tem realmente muitas cores de madeira. Só que o que a gente achou mais próxima do projeto é essa peroba rosa aqui, ó. Acho que vai ficar bem igual. Então a gente tá seguindo aquilo que a gente escolheu já no projeto. É, tem um projeto e vão seguir, né? É, porque se for começar a pensar e repensar e pensar muito nas coisas, daí vai 3 dias. É. Já pensamos tudo no projeto. Então agora vamos se manter nele e escolher a cor dos outros armários também. A gente foi já guiado pelo projeto. Por isso que é mais fácil, gente. Se a gente chegasse aqui do zero, sem projeto, sem nada, pra pensar em tudo na hora. Daí eu ia ficar... Ia precisar de uns 3 dias aqui pra escolher tudo. Gente, tá um calor hoje. Tive até que prender o cabelo aqui que eu tô suando muito. Mas vamos lá, ó. A gente montou o escritório a princípio aqui, porque vai ser lá em cima. A gente mandou fazer, né, os móveis planejados e tal. Só que provisoriamente a gente colocou o escritório aqui embaixo pra ficar mais prático. Pra gente viver só aqui no andar de baixo. Nosso quarto ali, escritório aqui, cozinha ali. Assim, a mesa, ela é provisória. É a mesa que a gente já tinha lá no apartamento. A gente trouxe ela pra cá pra gente poder ficar usando enquanto os móveis estão sendo fabricados. Mas as cadeiras já são definitivas. A gente já comprou. Essas cadeiras são novas. Já faz parte do projeto. A gente gostou bastante dessa cadeira. Bem confortável. Bem estilosa também, assim, ó. Adorei a parte da madeira aqui de trás dela. Enfim. A gente comprou duas dessa aqui que vão ficar lá em cima, lá no primeiro quarto. Na parte do escritório. E vindo pra cá, a gente tem a cozinha, ó. A cozinha vai ocupar no nosso projeto. Vai ocupar todo o espaço aqui. E a gente vai estender, né, essa bancada pra cá com uma mesa. Vamos puxar, assim. Vamos colocar uma mesa de jantar bem grande aqui pra seis lugares. Aqui a gente também vai colocar armário em toda essa lateral aqui. Não vai ter essa mesa aqui. Então vai ficar muito bom o fluxo aqui, né, total. Sem a mesa, com os armários e a mesa de jantar aqui. Aqui também na cozinha a gente vai tirar essa janela. Porque no nosso projeto ela não comporta. A gente queria bastante armário. Então a gente vai tirar a janela. Vamos colocar armário reto aqui. E isso mais pra frente, né. Já ele já tá sendo fabricado. Mas a gente vai tirar esses armários aqui. Vamos colocar armários aqui embaixo. A gente já tem os eletrodomésticos. Vocês viram a gente comprando. Então, ó. Nossa máquina de lavar louça já tá aqui funcionando. Lavando louça. A gente já tá usando o forno que a gente comprou também. A geladeira. Né. Quem aí lembra do problema que teve do mármore aqui, ó. Que não coube a geladeira. Porque faltou um centímetro pra ela entrar. Então a gente mandou cortar o mármore. Agora ela cabe. A gente deixou um espaço também pra poder fazer a ventilação da geladeira. As portas abrirem adequadamente também. Então deu certo. Deu maior pó. A maior sujeira aqui em casa pra cortar o mármore. Gente, se vocês forem cortar mármore na casa de vocês. Protejam tudo. Tampem tudo. Fechem as portas dos quartos. Que chegou pó até no andar de cima. Acreditem se quiser. E aí tá aqui, ó. Nossa cozinha provisoriamente. Enche as coisas meio por cima. Meio bagunçado ainda. Porque não tem armário. Mostra aqui desse lado, amor. Que a gente fez pra organizar aqui os nossos legumes, frutas, ó. A gente teve que colocar aqui embaixo. Tem um monte de coisa aqui embaixo. Porque não tem armário pra guardar. A gente tá deixando assim, organizadinho. Do jeito que a gente consegue. E vindo pra cá, a gente instalou essas prateleiras aqui, ó. De madeira. Também pra gente conseguir organizar um pouquinho os nossos condimentos, né. A nossa dispensa de comida. Então a gente colocou todas as coisinhas aqui, ó. Os whey protein da Grove. Você compra lá no site com o cupom José. Aí tem tudo aqui também, ó. Os nossos utensílios de cozinha. A gente pegou essa cômoda que era lá do apartamento antigo. Trouxe pra cá. Colocamos utensílios de cozinha aqui pra servir como, né. Um pouquinho de armário pra gente poder guardar as coisas. Então aqui na cômoda tem todos os utensílios. Provisoriamente também. Isso aqui é tudo provisório, gente. Não vai ficar assim. A hora que vier os armários a gente vai desapegar dessas prateleiras. Vai desapegar da cômoda. É só pra gente poder organizar um pouquinho. Colocamos air fryer, micro-ondas aqui. Tudo em cima também. Pra gente poder usar, né. Nesses três meses que a gente vai ficar aqui sem armário. E vindo aqui pra fora. O tour que tá quase acabando. Nossa área gourmet aqui. A churrasqueira. Tem pia aqui do lado. A gente também deixou umas coisinhas aqui. Colocamos a nossa mesa de jantar aqui pra servir de apoio pra gente fazer um churrasquinho. Com essas duas cadeirinhas aqui que também são provisórias. A mesinha, as cadeiras a gente já tinha no apartamento antigo também. Então quando chegarem novas a gente também vai desapegar desses aqui. Isso aqui a gente comprou novo. São as nossas espreguiçadeiras. Então esse aqui já é oficial. Tudo que a gente já comprou, que a gente precisou comprar, a gente já comprou pra deixar mesmo. A gente já investiu e já comprou aquilo que é o de melhor que vai ficar aqui em casa. As coisas que são provisórias são as coisas que a gente já tinha do outro apartamento e a gente trouxe aqui pra cá. Então essas cadeiras aqui são muito boas. O José montou, elas vieram desmontadas. Ele montou bonitinho. Aqui tem a piscina da casa. Olha só que linda. Nossa piscina, uma delícia essa piscina aqui. Solzão faz nela, água quentinha, bem gostosa. Vindo pra cá temos a lavanderia. Na lavanderia a gente comprou esse freezer aqui pra deixar pra gente guardar nossas carnes. Máquina de lavar também, máquina lava e seca. Então esse é o espaço aqui da lavanderia. A gente também mandou, né, fazer móveis planejados pra cá. Tem mais um espacinho ali que é da casa de máquinas. E vindo pra cá temos o banheiro, né, que serve de lavabo aqui pra piscina. Esse aqui é o banheirinho que serve aí de lavabo aqui pra parte de trás, pra área de lazer da casa. Já veio com todos esses acabamentos também, com a pia já, com a torneira. Já veio tudo prontinho já. Isso é uma coisa muito boa, já vim com esses acabamentos. E só falta agora a lateral aqui da casa que vai ser a futura oficina do José. Aqui é onde fica o gás. Então o gás fica do lado de fora da casa. E aí tem uma mangueira que leva ali pro fogão ali pra dentro. E aqui, ó, vindo pra cá a gente vai construir uma banfadona de alvenaria. Pro José poder voltar a fazer as facas dele, né. Ele tava parado, tava sem oficina, mas agora ele vai ter oficina de volta aqui na casa. Gente, então é isso. Esse foi o tour de como está a casa atualmente aí. No máximo que a gente conseguiu de organização dentro do que a gente, né, tá aqui ainda se adaptando à mudança. Ainda tem muita coisa que a gente precisa comprar, tem muita coisa que tá fora do lugar. Mas eu sei que vocês estavam curiosos aí pra ver a nossa casinha nova. E a gente tá muito, muito, muito feliz. E muito realizado também com todo esse processo da mudança, escolhendo tudo, todos os acabamentos. É a primeira vez que a gente vai montar uma casa do zero. E que a gente pode escolher tudo que a gente quer, tudo que era o nosso sonho, né. Montar a casa, assim, do nosso jeitinho. Então a gente tá super, super feliz, muito realizado. Obrigada a todo mundo que tá assistindo. Quero agradecer o pessoal da Assim Planejados, que vai projetar, né, vários espaços aqui da casa pra gente. Vai seguir o projeto lá da equipe da Motar também. Então eu quero agradecer que montou o projeto pra gente. Facilitou bastante as nossas decisões na hora de planejar a casa. Então, muito obrigada aí a todos os nossos parceiros. Obrigada você que tá assistindo o vídeo também, tá curtindo essa nova fase junto com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo com mais vídeos da casa, da reforma e da nossa nova rotina morando na praia. Um beijo e até mais. Tchau!